Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos, aqui é o canal Adriano Movies and Toys E hoje eu quero trazer aqui pra vocês um grande clássico que passava nos fins de noite do SBT Estou falando da noite das brincadeiras macabras que acabou de sair aqui ó, pela One Filmes É que demorou um pouquinho pra entregar pra nós colecionadores né, teve aquela enrolaçãozinha um pouquinho Mas então, aqui está em mãos e no vídeo de hoje eu te convido a você ficar aqui comigo até no final Que nós vamos deslacrar e dar aquela conferida nessa edição que agora acaba de chegar aqui pra nossa coleção Bom, se você é novo aqui então e está visitando o canal pela primeira vez, seja muito bem-vindos aqui ao canal A casa é sua e se você gostar do vídeo de hoje, aproveita pra deixar aquele like, compartilhe Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações E nos acompanhe também lá no nosso Instagram, que após o vídeo de hoje eu vou estar postando algumas fotos Lá no nosso Instagram, então vamos deixar de conversa e vamos embora então deslacrar e dar aquela conferida nessa edição Vamos comigo então pro vídeo de hoje Estamos apresentando o Fim de Noite Bom, então vamos então deslacrar esse filme aqui que veio nessa luva que ficou muito legal Agora nesse novo formato, como se fosse uma caixinha de VHS, ó É que é um filme que está trazendo aqui pra nós Lembrando que a maioria dessas edições aqui, ó, não tem extras, né? Tem apenas o trailer de cinema Vamos embora comigo então pra tirar o lacrezinho e dar aquela conferida então nessa edição Hoje eu estou fazendo vídeo um pouco na correria, não achei uma faca decente Mas achei essa faca bem grandinha aqui, ó, dá até medo, meus amigos Então vou estar abrindo aqui, cortando o plastiquinho bem devagarzinho Aquele cuidado, porque essa capinha aqui, meus amigos, melhor, essa luva é bem fininha Não tem aquela qualidade que nem de obras-primas, de versátil, como a gente já conhece Aqui está então Tomar todo cuidado Aqui está deslacrado, ó Cortei aqui, cortei aqui Aqui está então o plastiquinho tirado então Vou estar arrancando ele daqui Bom, acabei de tirar o plastiquinho aqui então Então vamos primeiramente dar aquela conferida na luva Primeiro vou mostrar então as lombadinhas aqui que tem aqui, ó A noite das brincadeiras mortais Lembrando que é um escrito normal, tá? Não é aquele autorrelevo Aqui está também, ó, escrito nessa parte aqui Temos aqui a edição em DVD mostrando aqui O desenho da capa e da luva que são iguais E o selinho aqui da London, ó Da London Westward, pra você dar aquela conferida E nessa parte aqui então, temos então, ó Aquela parte com o filme Nesse box aqui Logo aqui na frente então, temos aquela capa clássica É que é o desenho clássico Eu lembro que eu tinha até na minha videolocadora Mas não lembro se estava legendado ou dublado em português, ó É porque eu lembro muito ter assistido então No fim de noites do SBT quando passava, né Que é uma grande recordação É um dos filmes que me inspirou a curtir filme de terror Ficção científica e horror E filmes relacionados a esse tema Aqui temos então aqui, ó Aproveite a festa até morrer, ó Um filme muito bacana Se você ainda não assistiu, eu surpreendi Então vamos ver então aqui, ó Aquela conferida aqui na parte de trás, ó É já que dá pra ver aqui que temos aqui então, ó A arte da luva Com a arte igualzinha a do box, ó Uma da caixinha que tem aqui dentro Com o DVD, ó Aqui temos então, é... Deve ser um card Outra coisinha aqui que eu não sei o que é porque não fala Mas então vamos dar aquela conferida no conteúdo interno Para ver o que temos aqui Mas antes então vamos para algumas informações aqui, ó Um grupo de oito amigos da faculdade se reúne em uma mansão Em uma ilha pertencente à herdeira Muffy É... ST John Para comemorar seu último ano de escola Eles logo descobrem que cada um Tem um segredo oculto de seu passado Que é revelado E logo depois, eles aparecem mortos No entanto, eles estão realmente mortos? Ou é apenas parte de algumas piadas Muitos reais e cruéis Do dia da mentira A anfitriã Muffy É a única que, aparentemente Sabe o que está acontecendo Mas é realmente ela quem está matando? E vamos para mais algumas coisinhas aqui, ó O processo de crítica e bilheteria A noite das brincadeiras mortais Estreou nos Estados Unidos Em 1202 telas Será que é isso mesmo, meus amigos? Bom, não entendi aqui Mas se você entendeu, depois deixa nos comentários É... 1202 telas Não sei se é o ano ou erraram aqui E foi um dos filmes mais sucedidos da década de 80 É, deve ser isso, né? Deve ser que os anos 80 Foi filmado no Canadá Com um elenco jovem e muito talentoso Ganhou um remake morno Feito direto pelo mercado de home video Em 2008 Jeff Rove lançou o livro no mesmo ano Com um final alternativo Aí temos então o áudio aqui Em inglês 2.0, dobro e digital É dublado em português 2.0, dobro e digital E as legendas em inglês e português Uma tela de 2.35 Gênero de terror Uma duração de 89 minutos Os coloridos E a indicação de idade É pra 16 anos Aqui está pra vocês É sobre o trailer do cinema Não tô vendo aqui Não acho que vai ter somente o filme Mas é provavelmente que eles costumam colocar o trailer de cinema Aqui simplesmente, ó Aqui está então pra vocês Fazer aquela conferida Dentro do conteúdo aqui A luva e as informações Então vamos ver aquela conferida então Na parte interna Bom, já de cara aqui Dá pra ver então Que a luva é igualzinha A arte da capa A parte de trás também Não muda nada Vamos ver se tem alguma Informações diferentes Mas aqui não tem nada não Meus amigos, ó O mesmo conteúdo Igualzinho É, só muda Esse desenho aqui Mostrando o conteúdo interno Que a gente vai conferir Agora Bom, aqui temos então Já de cara, ó É, um mini pôster Nossa, muito legal Isso é novidade, meus amigos, ó A noite das brincadeiras mortais Que eu quero estar assistindo logo mais Ao terminar esse vídeo É que tem muitas cenas Que eu não lembro muito do filme Pra falar aqui pra vocês Mas aqui está então É, eu não vou fazer mais aquele esquema De colocar um trechinho do filme Porque o YouTube tá pegando muito no pé Está barrando Então, devido a isso Eu não vou estar colocando Um trechinho no filme Como é costume De outros vídeos anteriores Aqui temos então Um mini pôster Que eu achei muito legal Temos mais algumas coisas aqui, ó Bom, o legal, meus amigos É que é um mini livreto, ó Olha só que bacana, ó Isso é diferente Na One Films, ó Gostei muito desse mini pôster Eu juro que eu achava Que era um card Mas dessa vez Olha só um filme Surpreendeu Muito legal, ó Eu já estou fazendo um vídeo aqui Sem muita eliminação Eu não sei se vai dar pra vocês verem Como que está aqui então, ó O talentoso Fred Walton Você vê o que se fala, né Deve ser o produtor Aqui está pra vocês É porque eu procurei na internet E não encontrei muita informação Sobre esse filme Bom, na verdade Eu não tive muito tempo De procurar algumas informações Mas aqui está então, ó É uma jovem rica e estranha Contém muita coisa legal Então se você adquiriu Ou não adquiriu Essa edição aqui Aqui está então O conteúdo pra vocês, ó É um mini pôster E um livreto É como de costume Da One Films Não tem aquele desenho de fundo Simplesmente É aquele desenho Da One Films Vou estar tirando o disco E aqui então Somente o site Da One Films Aqui pra vocês Bom, temos então Aqui o disco Naquele formato Do VHS É que aquela partinha Da fita Como todo mundo Já sabe aqui Que agora É o novo formato Que a One Films Está trazendo aqui Para os meus proporcionadores Que é esse formato Na caixinha de VHS Que ficou muito legal Muito bacana E desde já A One Films Está de parabéns Bom, assim então Meus amigos Estamos chegando aqui No final de mais um vídeo Muito obrigado Por terem ficado Até aqui É ir logo mais Nessa sexta-feira Vamos dar então Uma continuidade Aqui na nossa programação De Halloween Sendo que toda sexta-feira Estou postando aqui Uma parte da minha coleção Relacionada A filmes de terror Por estarmos No mês de Halloween Então Um forte abraço A todos Até o próximo vídeo E valeu